Toda essa curiosidade Buscamos identidade Mas não sabemos explicar Se paro e me pergunto Será que existe alguma razão Pra viver assim Se não estamos de verdade juntos Procuramos independência Acreditamos na distância entre nós Procuramos independência Acreditamos na distância entre nós Toda essa meia verdade A qual temos nos conformado Só conseguimos nos afastar Nós aprendemos a aceitar Tantas coisas pela metade Como essa imensa vontade Que não sabemos explicar Que não sabemos saciar Se paro e me pergunto Será que existe alguma razão Pra viver assim Se não estamos de verdade juntos Procuramos independência Acreditamos na distância entre nós Procuramos independência Acreditamos na distância entre nós Tantas coisas pela metade Tantas coisas pela metade Tantas coisas pela metade